EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo, Jesus, o amor de nossas vidas, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Amita. E eu sou a tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. E hoje nós vamos iniciar uma nova parábola. Qual é a parábola, tia Amita? A parábola dos trabalhadores da última hora. E quem vai fazer a prece, tia Amita? A tia Carla. Tia Carla, você ora para a gente? Sim. Jesus, querido amigo, muito obrigada por essa oportunidade de podermos escutar as tuas histórias e aprendermos o que tu nos queres ensinar. Ajuda-nos com essas tias a aprender o que quer dizer cada palavrinha, cada exemplo e que possamos colocar aqui em casa, com o papai, com a mamãe, em prática. Fica conosco e nos ajuda sempre. Que assim seja. Que assim seja. Quem trouxe essa história para a gente do livro Histórias que Jesus contou? Tio Clóvis Tavares. Tavares. Então vamos aprender com o tio Clóvis Tavares. Ele vai falar um pouquinho sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Lá naquela hora, já no finalzinho, apareceram os trabalhadores. Mas antes, crianças, esses trabalhos aqui que ele vai falar da parábola... Ai, eu esqueci. O que é uma parábola, tia Amita? Parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta com os elementos e eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se tira uma verdade, uma lição. Muito bem. E na época do Nosso Senhor Jesus, tinha muitas pessoas que tinham terrenos e que plantavam para ter frutos, chamado uvas. Como é o nome da árvore, gente, que dá uva para a gente? Videira. Ai, que nome bonito. E eram muitas e muitas videiras. Então, nessa parábola, Jesus vai usar a videira como exemplo de plantação. Então, são aqueles que chegaram na última hora, que foram convidados quase no final do dia para plantar. Vamos conhecer? Um homem possuía uma grande vinha, onde colhia bastante uvas. O que é vinha, tia? É o quê, tia Carla, tia Amita? É onde se cuida das uvas para fazer um vinho. Uma coleção de videiras. Uma coleção de videiras. Um dia, saiu de casa bem cedo para procurar novos trabalhadores para seu vinhedo, porque ele tinha um terreno grande e precisava de trabalhador para fazer aquele movimento de colher as uvas. Chegando à praça da cidade, perto de sua casa, encontrou alguns homens sem emprego. Combinou com eles o salário daquele tempo, que era um denário por dia. Os operários, todos satisfeitos, aceitaram imediatamente o convite e, por ordem do proprietário, lá do dono, lá do vinhedo, seguiram para o trabalho da vinha. Então, eles iriam trabalhar o dia inteiro e iam ganhar quanto? Um denário. E eles estavam sem trabalho, né? Estava todo mundo ali na praça, eu acho que era uma forma de que ficavam, né, aguardando serem chamados. Às nove horas da manhã, o vinhateiro, que é o dono do terreno da videira, voltou à praça, nove horas da manhã, não é mais cedinho, onde havia sempre, como era de costume naquela época, pessoas que procuravam serviço. E encontrou mais alguns homens desempregados e disse. O que ele disse, tia Carla? E de também trabalhar na minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. Então tá, aqueles que foram bem cedinho ganharam quanto? Um denário. E ele foi pegar mais trabalhador, mas já era nove horas da manhã. E ele disse que ele iria pagar o que era justo. E os trabalhadores seguiram para o campo e começaram lá a trabalhar no terreno. Quando deu meio dia e depois, três horas da tarde, o dono do terreno, lá da videira, voltou à mesma praça e fez o mesmo, contratando novos trabalhadores. Ai, gente, ele foi de manhã cedo, aí depois ele foi nove horas, aí depois ele foi meio dia e depois ele foi três da tarde. Tinha muito serviço. Muito serviço. E ele foi quatro vezes lá na praça. Às cinco horas da tarde, ele ainda foi mais cinco horas da tarde. Cinco vezes. Pela última vez, nesse dia, esteve no mesmo local, onde encontrou igualmente alguns homens sem serviço. E perguntou-lhes, então. Como é que ele perguntou, tia Carla? Por que estás aqui o dia inteiro desocupados? E os homens responderam, tia Mito, o quê? Senhor, aqui estamos porque ninguém contratou nossos serviços até agora. Ah, ele estava o dia inteiro, mas eles estavam ali na praça aguardando o serviço e ninguém contratou eles. Eles não tiveram oportunidade de trabalho. Faltou oportunidade, mas eles eram preguiçosos? Ele estava lá dentro da casa dele descansando ou eles estavam na praça esperando o trabalho? Estavam na praça. Respondeu o vinhateiro. O que ele respondeu, tia Carla? E de também vós trabalhar na minha vinha. Cinco horas da tarde, ele ainda levou trabalhadores. Tinha muita uva nesse terreno, né? E muitas árvores. Ao anoitecer, o senhor da vinha chamou o administrador e disse-lhe que fizesse o pagamento dos salários aos trabalhadores. O administrador é como se fosse assim um gerente, tá? Ele queria pagar e acertar tudo com os trabalhadores. Ele disse pro primeiro que ia passar o dia inteiro que ia ganhar quanto? Um denário. Aí, nove horas da manhã, ele disse que ia pagar o que era? Justo. Meio dia e três da tarde, ele novamente não acertou nenhum valor. Ele disse que ia pagar o que era? Justo. E cinco horas da tarde, ele chegou e novamente ele convidou, porque tinha pessoas ali. Ele disse, mas por que você não foi trabalhar? Não, porque ninguém nos chamou. Então, vamos lá pra vinha e eu vou pagar o salário e vou pagar, né? Vamos ver. Naqueles tempos, os trabalhadores recebiam o pagamento diariamente. Então, terminava o dia, recebia o seu salário. Esse salário de cada dia era chamado jornal. Por isso, eram chamados também jornaleiros. Ordenou o dono do sítio, da vinha, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Quem foram os últimos que chegaram? Qual foi o horário? Os das cinco horas. Gente, e são os primeiros que vão receber. Será que eles vão receber menos? O que vocês acham? Vamos já descobrir? Eles trabalharam menos, né? Trabalharam menos. Teve aquele que trabalhou o dia inteiro. Quase no fim, né? Quase no final. Vamos ver. Foram chamados que chegaram às cinco horas da tarde e só trabalharam uma hora. E cada um deles recebeu... Um denário. Uau! Ah, mas um denário não foi o que ele prometeu para aquele que trabalhou o dia inteiro? Sim! Então vamos ver. Hum! E assim, os outros que começaram a tarefa às três horas da tarde e ao meio-dia, todos ganharam um denário. Uau! Por fim, chegaram os que começaram o serviço pela manhã bem cedo. Pensavam que iriam receber mais, pois viram os trabalhadores da última hora, aqueles que chegaram cinco horas, receberem um denário. O administrador, porém, pagou igualmente aos primeiros... Sabe quanto? Um denário! Uau! Eles trabalharam mais, desde bem cedo. Muito mais! Aqueles chegaram cinco horas da tarde e ganharam um denário. Eu também pensei que eles iam ganhar mais, tia. Pois é, mas ele prometeu para os funcionários, para aqueles que ele... É, um denário. E para os outros, ele não disse nem quanto era. E eles aceitaram o convite. E quando ele prometeu o denário, todo mundo aceitou, né? Todo mundo aceitou. Estes últimos... Espera aí. Então, estes começaram a resmungar contra o senhor Davi, alegando. Estes últimos trabalharam somente uma hora e tu os igualastes a nós, que aguentamos o peso do dia e o calor sufocante. O proprietário, entretanto, disse a um deles que mais murmurava. Meu amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo o jornal de um denário? Recebe, pois, o que te pertence sem reclamação. Eu quero dar aos últimos tanto quanto dei a ti. Não achas que tenho o direito de fazer o que me agrada daquilo que me pertence? Por que senti ciúme e inveja? Não tenho, por acaso, o direito de ser bondoso? Essa é a parábola que Jesus contou, falando desse senhor Davi e dos trabalhadores, daqueles que chegaram bem cedo, daqueles que ele foi resgatar nove horas, aqueles outros que ele foi resgatar meio dia, outros que ele foi resgatar três da tarde, e os últimos que ele resgatou, cinco horas da tarde. E esses das cinco horas, só trabalhou uma hora, mas todos eles receberam o mesmo pagamento, o pagamento de um denário. E essa é a parábola que ele contou. E aí, Jesus terminou essa parábola dizendo o que, Tiamita? Ah, sim. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. O senhor Davi começou a pagar pelos últimos ou pelos primeiros? Pelos últimos. Então, crianças, no nosso próximo domingo, o tio Clóvis Tavares vai explicar pra gente por que que Jesus contou essa parábola. Certo, Tia Amita? Certo, Tia Carla? Certo, Tia Ceisa. Então, a gente espera todos vocês no nosso próximo domingo, para a gente aprender com o tio Clóvis Tavares sobre a nossa parábola de hoje. Os Trabalhadores da Última Hora. Então, crianças, até domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau! EOS Manaus. Para crianças. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube, procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.